Beleza pessoal que acompanha o canal Mundo das Bikes aí, tudo bem? Eu me chamo Ronaldo, pra quem não me conhece, vou estar apresentando pra vocês hoje esse Z-Barr Prunks aqui da Z-Fal, é um produto aí pra ser utilizado aí pra fazer reparos tubulantes. Ele vem um kit super completo, eu vou estar mostrando ele bem detalhado pra vocês aí, tá bom? E depois eu vou mostrar como instalar ele aqui na minha bike, tá? Aqui vem no kit que eu vou estar mostrando pra vocês, vem esse aqui que é onde que eu, vendo? Tem um expander aqui, onde você vai estar colocando aqui o seu... Colocando a chavinha aqui onde vão os macarrões, as duas tampinhas, que eu vou estar mostrando lá na hora de instalar. Aqui mais a outra peça. E aqui vem essa faca aqui, que é pra você cortar o pedaço com o macarrãozinho, pra não deixar ele com muito grande no pneu, deixar sobras, entendeu? Isso aí é um que pode salvar você no pedal. Vem seis macarrões, que você pode estar comprando depois só esses kits de macarrões depois. Estão muito bem presos aqui na embalagem. Então, vou mostrar aqui como é que você vai fazer. Você vai colocar aqui, ó... Aqui dentro. Você vai colocar um macarrãozinho lá no fundo. E vem com... Aqui, ó... Pronto. Tá encaixado o lado da faquinha, viu? Aí essa parte aqui tá montada. Isso aqui vai... Ele vai... Ser rosqueado aqui, ó... Já vou estar fazendo isso aqui lá na bike, já, viu? Agora aqui eu vou colocar a parte do... Da chavinha de fenda aqui, que você prende ela no meio do macarrão, assim, quando eu furo o pneu, no túbulos e expande ela lá pra dentro. E vamos colocar aqui dentro também, que vai tudo junto. E... Caiu no chão aqui, eu já pego... Ó... Tá preso também. Já vou mostrar agora, instalando uma bike lá, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que é feita a instalação. Então... Aqui, ó... Você vai colocar... Esse aqui é um expander pra... Pra ele ficar bem firme no vidão. Você vai, ó... Dejeito aqui, pronto. Já tá instalado do lado de cá. Vou deixar aqui o com Z pra frente da Zé Falta, pra ficar bem jovem. E aqui agora eu vou mostrar do lado de cá. Como é que funciona. Aqui, ó... Você vai fazer um expander. E... Pronto. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos vocês aí. E vamos ter muitas novidades aqui no canal em breve. Deus abençoe a todos. Se você gostou do vídeo, eu vou falar. Vamos lá. Vamos lá. E aí... Vamos lá.